Fala galera, galera, deixa eu... Calma aí galera, sou eu mesmo, você não tô acreditando, mas sou eu, Leonardo. Leonardo da Tartaruga Ninja! Calma aí, vou virar a cara pra lá, pera aí. Aê, ó, vocês vão me acompanhar aqui, tá ligado? Aqui é a Avenida dos Navegantes em Porto Seguro. Semana do Saco Cheio aqui, Pocano, calma aí, rapadinho. Nossa, cara, no trânsito tá difícil aqui, viu, bicho? É, sou eu mesmo, Leonardo. Bom, galera, é o seguinte, tá rolando um trânsitozinho, eu vou dar a cara aqui fora, porque, pera aí, aqui é a Praça do Relógio, viu, pessoal? Chama o Michelangelo aí. Praça do Relógio? Chama o Michelangelo aí. Quem? Michelangelo? Michelangelo, chega aí, meu. Aqui é o Shopping Avenida, viu, pessoal? Shopping Avenida. Shopping Avenida! Meu irmão, tem que ser muito ninja, tá ligado? Tem que ser muito ninja. Galera, aqui é a famosa Internacional Passarela do Álcool, olha lá, galera. Galera, olha lá, gatinha. Olha lá, gatinha. É, galera. Isso é a Semana do Saco Cheio, galera. Semana do Saco Cheio, por que eu tô seguro, é assim, meu irmão. O bagulho é louco. Michelangelo, cadê Michelangelo? Caiu. Oi, tudo bem? É isso aí, pessoal. Pessoal, é o seguinte, ali é a Maurício Ars. Maurício Ars ali, ó. Essa é a Passarela do Álcool, galera. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Aqui é o Michelangelo. Fala, galera. Galera, é o seguinte, eu tô aqui de olho aqui, Leonardo tava falando aqui, cara, você não para na faixa, meu irmão? Pô, nós somos tartaruga ninja. O Rui quando foca aqui na animia aqui, lá na frente fica tudo esquisito. Galera, aqui é o Shopping Aciania. Shopping Aciania, Michelangelo sabe tudo, ela não sabe de nada, meu irmão. Galera, 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 é o seguinte. Aqui, ó. Aqui é a Ilha dos Aquários. Aqui é a entrada da ilha, na realidade, né? Aqui o Léo, o Léo do Arroz, não o Leonardo, eu, o tartaruga ninja, né? Que o Léo do Arroz trabalhou aqui uns sete, seis anos aqui dentro dessa ilha aqui, ó. Toda sexta, atravessando aqui, pegando a balsa, tá ligado? Aqui, ó. Aqui é a entrada, aqui pega uma escuna ali, atravessa pra lá. Calma aí, Leandro. Pô, Leandro, vai. Lá onde tá aquelas luzes. Lá onde tá danando nem pra ver luzes. Travessiazinha de dez minutos, menos de dez minutos, tá ligado? E é muito louco o lugar. Tá aqui um artesão aqui. E aí, brother. Beleza? Fazendo um trampo aí, né, fio? É, tá mais bom. É, aí, ó. Faz umas araras aí, tudo no macramê. Porra, brother, você vazou, hein, fio? Minha palavra falou. Aqui é a Praça da Bandeira, galera. Praça da Bandeira. Como é que mostra a Praça da Bandeira? Daqui não dá pra ver nada. Tá cheio de busão aí. Você vai notar do saco cheio aqui, ponto seguro. É assim, fio. É lotado de gente. Lotado de pessoas. Não, é que tá os ônibus e as pessoas tão passeando ali na passarela, né, negão? Aqui é o beco. Beco, cadê? Vai, 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 vai. Partiu, partiu. Então, galera, é isso aí, ó. Passarela do álcool, galera. É basicamente formada por essas barraquinhas aí que vocês tão vendo, tá ligado? É meio feinha mesmo, desorganizada. Mas é o que movimenta a grana da cidade. É isso aí. É muito artesanato, galera. São seiscentas em média aí, tá ligado? Seiscentas barracas de artesanato. Vários artesanatos. E um dos artesanatos mais famosos de ponto seguro, que é o nome gravado do Andrão de Arroz, que tudo começou aí com o Léo de Arroz, tá ligado? Galera, pensa num lugar que tem maluco, galera. Aqui tem muito louco. Toda esquina tem um maluco, velho. Aqui em ponto seguro é muito sinistro, meu irmão. Vamos que bom, hein, Leandro. Vamos achar uma vaga ali. Vamos morrer. Vamos lá de finestina. Tudo falando, meu irmão. Muito maluco hoje. Ponto seguro é sinistro. Curtindo o reggae dele, pode ir. Reggae sim massa. O cara tem o... Minha ceia. Todo maluco tem uma cobra. Todo maluco tem uma cobra. Não tem jogo. Caraca, Leandro. Ficou um mês aqui agora. Não farei que passar a gente aqui, tá ligado? Tá lotado o ponto seguro, velho. Bora, Timinha, parar. Vamos sair do carro, né? A picatin. Arrumou um lugar pra estacionar. A gente tá procurando estacionamento aqui, ó. Fica na esquina aqui, sem parar. Bora, bora. Posta aqui no blog. Posta aqui, ó. Ah, moleque! Cadê a combosa? Cadê a combosa? Cadê? Não deixei lá atrás, não achei vaga aqui, não. Mas não ficou lá na frente do mercado, não? Não tinha vaga e eu encostei assim. Porra, velho! Não ia fazer um vídeo doido da combosa do maluco, filho.